Vamos à canção número 6, o título é Silêncio e Tanta Gente. A música e a letra é da Maria Guinot e quem a interpreta é também a Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot. A música e a letra é da Maria Guinot.